Não podemos apertar o play para a gente começar mais uma edição do SC Engolvi, a terceira edição na verdade, o evento que tem como objetivo apresentar algumas soluções que integram o escopo de inovação em governos. Hoje eu estou muito bem acompanhada com o Major Amarildo Ribeiro e tem mais um participante que apresenta para a gente, Major, quem está com você aí hoje para mostrar um pouquinho do SIS-BM. Boa tarde a todos e todas, me chamo Major Amarildo, trabalho aqui no Corpo de Bombeiros, estou lotado atualmente em Cascavel, próximo a Foz do Iguaçu, para quem não nos conhece, e quem não conhece o Paraná, ao meu lado está o Vinícius Gabriel Dias Teider, ele que é o programador do SIS-BM, para a gente poder fazer um bate-papo, explicar um pouquinho sobre o nosso sistema e como foi importante essa parceria com o Scriptcase para a gente conseguir desenvolver esse nosso grande sistema. Perfeito. Vinícius, quer dar uma boa tarde, quer dizer um olá? Sim, olá. Olá, boa tarde. Boa tarde. Como é o programador, ele é tímido. Sim, já convivo com muitos. Sei bem o que é isso. Vinícius, pode ficar à vontade. A ideia desse evento que a gente realiza mensalmente é realmente conhecer as soluções que vocês desenvolveram. No entanto, não é nada que você precise ficar nervoso, não. O que a gente quer é saber como é que o Scriptcase ajudou vocês, ajudou a construir esse sistema tão bacana que eu tive a oportunidade de conhecer através de uma conversa prévia que eu tive com o Amarildo. Então, pode ficar à vontade, ficar tranquilo, que inclusive vai ser um bate-papo bem rápido. Eu até conversei com o Amarildo. A gente divide esse evento aí em blocos. Então, a gente vai ter um blocos onde a gente vai falar um pouquinho sobre a concepção do SISBM. Vai ter um outro bloco que vocês vão apresentar o sistema. E um terceiro e último bloco, que é quando o pessoal faz, manda, no caso, as perguntas, as dúvidas que tem em relação ao sistema que foi desenvolvido. Ok? Então, é uma última oportunidade aí para quem quer conhecer um pouquinho mais como é que está essa questão da inovação em governos, principalmente nesse período de pandemia. E para quem não trabalha diretamente com o governo, é interessante participar, porque entende como é que o Scriptcase atua nesse mercado para atender diferentes públicos, desde governo, que gera impacto para a sociedade, mas como também outras soluções que você pode implementar aí no dia a dia dentro da realidade de vocês. Ok? Então, vamos apertar o play aqui e começar. Eu vou perguntar aos meninos aí, aí pode ser ao Major ou ao Vinícius, como foi que surgiu a ideia do SISBM? Como foi que nasceu o SISBM? Bom, o SISBM, ele já tem, o sistema como um todo, ele já está com 15 anos. Ele foi criado lá em 2003, 2004, certa, a primeira versão dele, exatamente para fazer frente a um problema que nós tínhamos na corporação, que todos os atendimentos registrados pelo Corpo de Bombeiros eram feitos em papel. Bloco carbonado em duas vias, aí vai para uma caixa, alguém pegava aquilo e tentava traduzir em planilha do Excel para poder gerar estatística. Ou seja, extremamente difícil, quando alguém pediu um boletim de ocorrência para questão de seguro, tinha que achar lá naquele arquivo morto, achar a pasta certa, localizar e transcrever para o Word para gerar um boletim de ocorrência. Posteriormente, quando tinha estatística, alguém ia anotando, existia um formulário padrão e o pessoal ia classificando, acidente de trânsito, contando vítimas, extremamente furado. Então, essa era uma realidade até os idos, em 2001. Aí nós já estávamos trabalhando nessa época aqui em Cascavel, desenvolvemos uma equipe e começamos a trabalhar a parte de, reestruturar a parte de informática do Corpo de Bombeiros. Eu estava fazendo tecnologia em processamento de dados e iniciamos naquela época o desenvolvimento da primeira versão do SISBEM, que foi totalmente em PHP puro, na época ainda do PHP 4. PHP 4 começou a ser desenvolvido, e ao final acabou mudando para pegar a P5. E aí durou 12 anos. Porém, o sistema, ele tem um ciclo de vida, ele ficou defasado. E aí nós precisávamos fazer atualizações e não dava mais para remendar aquela versão antiga. Então, optamos por fazer um novo. Nesse contexto, acabamos contratando, na época, Vinícius como estagiário, mais outro colega, Thiago. Estudamos algumas plataformas para poder trabalhar isso e fazer, não é simplesmente uma migração, a gente ia fazer muitas inovações. E conheci o Scriptcase, consultando a internet, baixei, usei a versão de testes e nesse, vivi a qualidade, a facilidade. Desenvolvi um pequeno programa prazer de idosos, fiz lá, rapidinho, sem conhecer nada, apenas assistindo o tutorial. E envolvemos, na época, dois estagiários. E aí, fomos desenvolvendo o SISBEM, essa versão nova em Scriptcase, ela começou a ser desenvolvida em 2016 e terminou em 2017. Certo? E ela, desde 2017, ela está no ar, com um grande número, uma infinidade de registros diários. Todas as ocorrências do Corpo de Bombeiros do Paraná são registradas nesse sistema. Perfeito. Você consegue, Amarildo, dentro desse contexto aí que você sinalizou, falar pra mim um pouquinho dos ganhos que vocês tiveram, diretos e indiretos, que foram obtidos com a implantação do sistema, porque inicialmente a concepção, os problemas que precisavam resolver, e hoje, vocês já conseguem identificar os ganhos? Consigo. Então, os ganhos, desde a primeira versão, eles foram enormes, de você ter ali registro no papel, então, perda de tempo, dados estatísticos terríveis, furado, gestão difícil, porque se você não tem dados, como é que você vai fazer uma gestão de efetivo, de subir melhor, saber o que eu preciso priorizar? Então, esse já na primeira versão. Na atual, ela já nasceu georreferenciada, então, a ocorrência, ela já nasce quando o solicitante solicita que a gente abre a ocorrência, depois nós veremos isso, já nasce georreferenciada, então, eu já consigo mandar o nosso militar para o local certinho, então, não há perda de tempo. E hoje, com a facilidade de dispositivo, de sistemas, sem citar nomes, que levam a pessoa até o local, de forma, então, nós chegamos antes na ocorrência, depois, você colocar em formulários, aquelas informações, facilita depois a geração infinita de relatórios, e o ScriptScanse nos dá essa gama muito grande de relatórios bem fáceis, hoje, seja qual for o tipo de relatório que a pessoa, o nosso comando solicita. É a questão ali, às vezes, no dia, a gente consegue gerar esse relatório, é mais o tempo de gerar SQL e a apresentação, então, nós conseguimos gerar uma infinidade. também estamos sendo procurados por algumas outras corporações do Brasil, que, inclusive, já solicitaram a sessão de uso do SISBEM, está em tratativas, somos procurados por várias instituições que precisam de informações, por exemplo, acidente de trabalho, temos parceria com o Ministério para passar informações de acidente de trabalho, e acidente de trânsito, hoje existe o programa A Vida no Trânsito, que utiliza dados que nós passamos para poder verificar quais são os pontos com maior incidência de acidente de trânsito, esse é um exemplo, questão de afogamentos, quais são os pontos de maior ocorrência de afogamento, mas vocês têm um litoral enorme e bonito, você conseguir gestionar quais são os pontos que dão mais afogamento para poder fazer um trabalho preventivo, então, os ganhos são muito grandes. Dentro de tudo isso que você comentou, Amarelo, o que a gente percebe é que houve uma mudança bem grande, porque vocês saíram do papel para utilizar um sistema que permitiu uma gestão melhor, eu digo isso e no caráter gerencial, quando você consegue extrair relatórios dinâmicos que possibilite uma melhor gestão dessas entradas de ocorrências e inclusive dessa prestação de contas, vamos dizer assim, ou dessa facilidade em você conseguir compartilhar informações com outros órgãos que demandem do corpo de bombeiros. Exatamente, hoje o sistema ele tem vários módulos, nós temos sistemas que auxiliam ele, que são módulos separados, de efetivo, de viatura, são outros subsistemas que apoiam, mas eu consigo desde a entrada da ocorrência até o fornecimento do boletim de ocorrência para o cidadão, ele pede o boletim, o boletim é todo feito pelo sistema já com QR Code para identificar a validade daquele documento, então tudo isso é processado direto no sistema. Também existe a ligação com vários web services do governo, consulta de placa de veículos, é feito no web service do governo, consulta de nome de pessoa, desde que, dos dados que tem na SESP do Paraná consegue consultar o nome só pelo RG ou pelo nome e buscar e trazer essa informação, então dá um dado de muito mais qualidade, geração da taxa para o boletim de ocorrência, também é outro web service, então uma infinidade de ligações que o sistema nos permite e isso tudo nos facilitou com o Scriptcase, também usamos algumas ferramentas do Scriptcase e algumas tivemos que fazer em blank e acabamos achando mais fácil de fazer, a geração dos relatórios em PDF, então além da ferramenta que o próprio Scriptcase usa, qual que é a biblioteca? O fpdf, a gente também usa o mpdf, porque em alguns relatórios fica melhor um, outros fica melhor outro, então nós fizemos várias ligações para poder fazer, então o sistema é bem completo, também utilizamos mapa de calor, depois nós vamos mostrar aquelas ocorrências que são geradas no sistema, aqueles, usamos web services para buscar georeferenciamento, não usamos o padrão do Google, nós usamos um outro, um parceiro e fica gravado aquela coordenada do nosso banco e através disso a gente gera mapa de calor mostrando quais os locais com maior incidência de determinadas naturezas, usando os filtros que o próprio Scriptcase gera e outros que a gente usou ferramentas Blank. Esse ponto que você abordou agora, ele é bem interessante, Amarildo, porque o que a gente percebe é que o seguinte, isso levando para o lado do desenvolvimento em si e não ligado diretamente ao SUSBM, mas utilizando o ambiente de desenvolvimento Scriptcase e você não ficou engessado nesse teu desenvolvimento, uma vez que você pode utilizar a opção do Blank no Scriptcase para poder criar algo dentro da tua necessidade que se adequasse à realidade de vocês, então não ficou um desenvolvimento engessado, vamos dizer assim, você conseguiu através de uma outra opção que o Scriptcase está, codificar livremente a regra de negócio que você queria incluir dentro da aplicação de geração de relatórios. Exato, a gente, o Vinícius principalmente, ele nunca fez um curso de Scriptcase, então isso a gente tem que destacar inclusive da facilidade da ferramenta, quando eu optei eu também não fiz curso, fui lá, tutoriais e tal, nunca chegamos a nem usar, no começo a gente tinha alguns tickets para a consulta, mas nunca nem chegamos a usar uma vez, uma vez só que falamos inclusive com o Yuri e a gente conseguiu, mas a maioria das situações conseguiu resolver ou sozinho ou nos tutoriais e fóruns do próprio Scriptcase, então uma comunidade muito grande e facilitou isso, então aquilo que ele não conseguia pela forma que trabalha, talvez tivesse até um jeito, mas como não fez o curso, de repente não conseguiu fazer da forma que a gente queria, então ele usou a ferramenta Blank, não ficou engessado, então aquilo que o sistema e o Scriptcase possibilita de fazer e fazer rápido foi feito e aquilo que a gente encontrava alguma dificuldade foi feito no Blank, então não ficou de forma nenhuma engessada a programação. Perfeito. Perfeito. Eu queria ressaltar ali que o pessoal que estiver assistindo, ali a, quando a gente fala na aplicação Blank, o povo pensa que é a qualificação extrema ali, mas o Scriptcase ele fornece as macros, então até na parte de codificação mesmo, ele tem ferramentas que auxiliam e agilizam o desenvolvimento. Se torna um desenvolvimento mais intuitivo, vamos dizer assim. Isso, mais fluido, mais fácil. Mais fluido, exatamente. Muito bacana esse feedback de vocês, porque a gente consegue entender em linhas gerais como é que a gente pode de repente desenvolver uma solução de uma forma simplificada que vai atender as demandas do órgão, mas que tem um significado muito importante para quem está lá na ponta, que é o cidadão. Porque vocês hoje estão apresentando uma solução que é uma solução que a gente chama de meio, porque ela está muito envolvida ali na gestão da coisa, mais na ponta o cidadão recebe um serviço de qualidade excepcional, porque vocês conseguem gerenciar melhor essa logística, vamos dizer assim, desde a entrada da solicitação ou da ocorrência, na verdade, até o final que é de repente a entrega efetiva do serviço para o cidadão, que seja desde o boletim de ocorrência ou até mesmo uma maior efetividade no atendimento em si, a chegada do bombeiro para socorrer ali a pessoa que precisa. Eu estou viajando demais ou é isso mesmo? Foi isso que eu entendi. É isso mesmo, o sistema é completo que pega desde quando nasce a ocorrência até a gente fornecer o boletim de ocorrência para ele e nesse passo tem várias questões que acontecem e também a estatística de certa forma também é fornecida aos órgãos, a imprensa usa muito as nossas estatísticas e alguns órgãos também, universidades às vezes nos procuram precisam fazer um trabalho sobre isso, quem que tem informação de acidente de trânsito, quem que tem informação de incêndio, quem atende o bombeiro, então a gente consegue dar esse feedback e a gente tem apoiado muito órgãos e instituições com dados, que a grande dificuldade é o fornecimento de dados. De dados. E um fornecimento muito grande, nós começamos com a versão 8 do script case, quando a gente adotou o script case e agora já estamos na 8.1 e já estamos na 9.6, ainda nem conseguimos o script case evoluir tão rápido e a gente não consegue pegar lá e mexer no sistema e alterar, então aos poucos a gente vai alterando os códigos e aproveitando as novas funcionalidades da ferramenta. Muito bom, muito feliz com o feedback de vocês, muito feliz em estar podendo apresentar uma solução tão bacana como é o CISBM aqui no SCIngove. Amarildo, a gente podia a partir de agora mostrar um pouquinho da solução porque eu noto que o pessoal fica meio inquieto, quero ver o sistema, quero ver como é que funciona, então eu vou passar o controle para você como apresentador, ok? Porque aí você vai poder compartilhar a tua tela e mostrar para a gente um pouquinho mais do CISBM, pode ser? Pode ser. Perfeito. Vamos lá, tornar apresentador. o link que a gente usa do sistema é usado o login de outro subsistema que é a parte do efetivo que também hoje já está em Scriptcase, opa, a tela de login do sistema, essa aqui a gente já usou uma ferramenta que é a própria BI do Scriptcase, onde a gente tem um dashboard, com as informações de número de ocorrências e tudo em relação à unidade que eu estou classificado e com os níveis que eu tenho, então existem vários níveis que vai desde o convidado, que só consegue visualizar os relatórios, mas não consegue gerar ocorrência, até mesmo o administrador do sistema que aí já entra na parte de controle do usuário, cadastro de unidades, de logradouros, municípios, vão aumentando ruas, a gente vai cadastrando, então hoje eu tenho uma base de dados de endereços, base de dados de hospitais, base de dados de médicos, inclusive com informações que a gente pegou do CRM, cadastro de versos, etc. A parte toda de atendimento, gerencial, a parte de fazer a escala de serviço, hoje o sistema, a escala de serviço é feita no sistema, isso inclusive foi feito no blank, a parte de cadastro de trans, toda a parte de relatórios, eu vou entrar com uma coisa para o resultado, para mostrar como é que a gente chega nisso aqui, por exemplo, aqui o mapa de calor que a gente falou, mapa de calor. Então, na verdade, o sistema carregou aqui um cluster de ocorrências do município de Cascavel, deixa eu minimizar esse negócio aqui, senão fica ruim de ver aqui. Vou pegar nos filtros aqui, vou pegar Cascavel, 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 pegar só esse dia 5 aqui, pegar uns dias do 12, esse filtro, para mim, eu consigo mexer como administrador, mas as outras pessoas não têm acesso a essa parte, a imprensa é limitada na quantidade de pegar cedro de trânsito. Viram como carrega rápido e aqui ele está com cluster de ocorrência, mas eu posso mudar para filtro, e cluster eu pego do zoom, aqui ele está com o upstream map de camada e aqui ele vai indo até chegar naquelas ocorrências, onde eu consigo visualizar aquela ocorrência com as informações e se eu clicar aqui em mais informações ele vai abrir o respectivo registro com todas aquelas informações. Mas vamos mudar aqui para mapa de calor de acordo com aquele filtro que a gente acabou fazendo ali. Então, esses filtros, a imprensa não consegue mudar o período, a gente limitou em um mês até para evitar muita demanda no servidor, muita consulta, mas para nós que somos administradores eu posso pegar de um ano inteiro fazer qualquer coisa, mas isso é uma limitação que nós mesmos fizemos. Amarelo, desculpa te interromper, mas esse georreferenciamento que está apresentando aqui na tela, ele, você fez alguma integração, como é que o script reconhece aí esse mapa, como é que você fez essa, é que eu estou achando muito legal, os outros sistemas que a gente apresentou aqui não tinha essa carga de informação com georreferenciamento e eu estou achando muito legal, acho que seria interessante você falar um pouquinho para a gente. Bom, isso, concreto. Ali, quando a gente abre uma ocorrência, a gente após os eventos ali de e-cert e etc, etc, a gente faz uma integração com o e-cert de um parceiro, ele retorna as latitudes, instala no banco e para construir esse mapa aqui, a gente utilizou a aplicação Brank e fizemos a integração com as APIs do Google e com a do OSM, o BitstitMap. Perfeito, muito bom. Aí aqui, em termos de, vou pegar aqui, atendimento, pesquisar, vou pesquisar um RJ, que inclusive o Vinícius já preparou para mim aqui, aqui eu posso pesquisar pelos vários níveis de 2020, 4GB, esse aqui é um número que ele zera todo ano, tem o ID do registro, mas nós criamos um número que facilita a identificação desse registro, então eu sei que esse registro é de 2020, é da minha unidade, 4GB e esse é um número de cinco dígitos de registro, em 2021 agora, dia 31 para primeiro ele zera e vai ser 2021, 4GB, etc, etc. Então, eu estou com as informações básicas do registro, essa ocorrência está notificada, isso me facilita eu navegar entre as aves do sistema e mostrar as informações. Então, a ocorrência, os dados iniciais de abertura, quando alguém liga para o bombeiro, nós temos então esse formulário onde o bombeiro vai lá e coleta as informações iniciais, normalmente a data e hora o sistema já pega aí, ele tem um botãozinho para atualizar o relógio, que é na hora da entrada, o telefone aqui está dando esse bugzinho, porque nós temos uma aplicação em Java também, desktop, que facilita na central, então além do SISBM, essa versão web, nós temos uma versão mais simples só da parte de atendimento e despacho que ele usa Java, então quando vem o dado está vindo com a informação, a questão da máscara, o nome do solicitante e tal, esse endereço nós temos uma tabela, ele é autocompletado, nós temos uma tabela de endereços, certo, de logradores de endereços para evitar de buscar, de perder muito tempo buscando lá no Google ou seja qualquer outro, então a gente usa da nossa tabela, isso aí foi pego uma base do próprio Estado e com as nossas atualizações esses endereços vão sendo ajustados, então é isso aqui que a gente passa para aquele API e a API vai nos devolver a coordenada, com as informações básicas, a natureza e o que a pessoa diz, então isso aqui abre a ocorrência, depois de aberto tem toda a parte de despacho da viatura, então como tem escala quando eu despacho a viatura o sistema já sabe qual viatura que é e quem está naquela viatura no dia, então eu não preciso digitar esse nome, o sistema já sabe ele pega da escala, os horários tem várias formas de colocar o horário, eu posso colocar o horário aqui manualmente, nós temos um aplicativo mobile do SISDM onde a pessoa pode clicar no botão e colocar o horário, certo? Ou no próprio sistema ele clicando em botões, tem uma tela de despacho onde ele clica no local, no hospital e o sistema já captura aquele horário. E aí, lógico, eu também me permiti, alterar esses nomes se por acaso naquele momento apesar de estar na escala a pessoa não podia ter algum probleminha não foi, foi outro, é possível alterar mas 95%, 99% das vezes já é aquela mesma pessoa, certo? Posso incluir alguma outra pessoa que por exemplo estagiário que esteja trabalhando conosco naquele período pode estar participando. Também temos os dados descritivos, então ele depende de um formulário bem complexo, então dependendo da natureza o sistema vai abrir um formulário específico, existe um formulário base e um formulário que depende do outro. Por exemplo, se é um incêndio ele vai abrir um formulário informações de incêndio, se é um acidente de trânsito ele vai solicitar informações de acidente de trânsito e assim por diante. também a parte de veículos, então isso aqui nós temos um web service que busca lá na na SESP os dados da pessoa e do veículo, isso aqui ninguém digitou, foi buscado lá no web service, usou JSON, usou JSON para trazer essa informação e também e hash, e também dados de pessoas, isso aqui também ninguém digitou, então vai e busca esse dado. Então isso faz com que seja bem bacana a informação. A parte da vítima, nós temos um formulário bem completo, é esse que dá um diferencial, vou abrir aqui para vocês darem uma olhada. Também essa pessoa foi buscado lá nesse web service, nesse API da SESP, trouxe e uma vez carregada essa pessoa no sistema, nós temos uma tabela de pessoas então fica registrada para sempre no nosso sistema. Se amanhã ela for atendida de novo, eu sei que aquela pessoa foi atendida duas vezes pelo corpo de bombeiros. Nós temos um formulário específico para acidente envolvendo bombeiro, é quase uma CATE, cadastro de atendimento de acidente de trabalho, aí vão algumas informações da situação da pessoa, são pequenas tabelas onde tem procedimentos realizados para evitar que a pessoa tenha que digitar tudo, então ele só clica, lesões também onde foi a lesão, sinais, clínicos, toda a situação e alguns campos descritivos onde a pessoa vai colocar a condição daquela vítima. Tudo isso vai gerar então o nosso relatório no caso desse acidente de trabalho, acidente de trânsito. e nós temos a possibilidade de envio de imagens, então é possível incluir uma imagem do acidente, baixei do celular no meu computador ou até mesmo no aplicativo, então o Sysgame tem um aplicativo mobile do próprio aplicativo ele pode fazer o upload dessa foto e já vai estar aqui a foto do local da ocorrência que amanhã o bombeiro é chamado em juízo para falar o que aconteceu o que ele lembra com uma foto ele lembra muito mais informações porque o grande número de ocorrências Cascavel atende em média 15 acidentes de trânsito por dia é um município de 328 mil habitantes e atende uma média de 15 acidentes de trânsito no total nossa média de ocorrências ela passa de 20 ocorrências dia entre incêndio salvamento etc bem superficialmente em relação ao registro dessa forma e relatórios nós temos uma infinidade vamos mostrar aqui por exemplo vítimas atendidas que é o que normalmente a imprensa nos solicita vamos pegar aqui somente pegar este mês OBM vou pegar direto aqui Cascavel Cascavel vamos pegar aqui Natureza acidente de trânsito infelizmente é o nosso maior nicho aqui e aqui ele já me trouxe o relatório esse aqui foi construído totalmente só Scriptcase não tem blank e com a possibilidade dos relatórios dos gráficos que o próprio Scriptcase nos gera lembrando Vinícius não fez curso nenhum de Scriptcase para poder usar essas ferramentas foi tutoriais estudando conhecendo hoje ele é um expert em Scriptcase sem nunca ter feito curso que mais toda parte de nós temos vários cadastros a mais a Operação Verão que nós vamos ter daqui a pouco aqui no Paraná temos o cadastro da Operação Verão vamos mostrar a escala exato gerenciar a escala vamos pegar a escala de serviço de hoje essa aqui foi feita totalmente no no blank então está aqui então ele vai aparecer os quartéis que nós temos que são administrados aqui por por Cascavel e a escala de serviço inclusive eu estou de serviço hoje como é supervisor de serviço né supervisor de serviço aqui toda a equipe de serviço é feita e o sistema permite que você aproveite essa escala de um dia para o outro né como um rascunho esse aqui ele fez todo no blank alguma dúvida aí que gostaria de repente utilizar enquanto a gente está eu estava aqui esperando uma oportunidade para falar é eu tinha chegado a visualizar o o CISBM mas quando você foi apresentando aí eu fui tendo uma ideia do quanto ele é completo ele é um workflow completo de todas as rotinas é desde o atendimento até a escala dos servidores que vão estar trabalhando eu não sei se vocês chamam servidores aí deve ser outro nome né corporação deve ser alguma coisa assim né certo então desde o efetivo que vai estar trabalhando desde desde a entrada da ocorrência até tipo os insumos que serão utilizados toda a parte de geolocalização para ir até a ocorrência a parte final você falou também das integrações com outros órgãos que eu achei isso muito interessante porque ele tanto gera uma transparência isso eu me refiro no sentido do serviço que está sendo prestado efetivamente mas como também auxilia outros órgãos na tomada de decisão auxilia outras instituições nas como é que eu posso dizer nas demandas que eles vão gerir dali para frente com base no relatório que esse sistema gera seria seria isso Vinícius e Major Amarildo exatamente isso exatamente tem todo desde a escala que antecede o serviço até a geração do boletim como eu mostrei aqui estamos a tela aberta de um registro eu consigo gerar uma taxa que é uma integração que existe com a Secretaria de Fazenda referente àquele pedido aqui nos nossos boletins a taxinha mínima 15 reais certo mas a pessoa paga eu acho que nem deveria ser cobrado mas a decisão não é minha né então gera a taxa e também é possível emitir o boletim aqui até ele não não vai sair o boletim aqui porque esse boletim foi gerado no outro no outro servidor então o Sysgame hoje ele é hospedado em dois servidores em dois servidores um servidor aqui em Cascavel e um na Celepar que é a companhia de informática do estado então ele consegue a gente trabalha o banco de dados é único aqui vai mostrar como que é o nosso boletim de ocorrência então boletim de ocorrência daquelas informações básicas da ocorrência inclusive com um QR code que vai identificar vai mostrar que esse documento é autêntico então esse aqui você usou o dono o dono o dono é o dono é o dono mas como para PDF usou o dono não conseguiu fazer no F ou no M então usou o dono PDF só para mostrar muito bacana estou bem impressionada com o sistema como eu disse eu tive a oportunidade de conhecer antes mas quando vocês apresentam como vocês conseguem mostrar os detalhes você tem a ideia de como o sistema ficou estruturado como ele é bacana e quando você fala que isso foi feito sem um treinamento da ferramenta eu fico feliz por saber o quanto ele consegue tradizer de resultado sem você ter uma curva de aprendizado muito longa então assim você realmente tem um ganho de produtividade gigante iniciando pela curva de aprendizagem que é muito curta e posteriormente no próprio desenvolvimento por ser bastante intuitivo estou muito feliz de conhecer o SISVM exatamente não tira o mérito do Vinícius é um excelente programador excelente programador já para PHP então não é todo dia que você encontra um profissional que consegue fazer isso dessa forma então mérito bastante dele e mérito da ferramenta que realmente é ágil facilita eu não teria a capacidade sozinho de desenvolver o sistema eu fui muito mais o analista o administrador o gerente do projeto o programador exatamente foi o Vinícius mas é bem isso que você disse a curva de aprendizado no SISVM ela é muito rápida poxa parabéns aí ao Vinícius acho que foi foi um desafio grande mas a gente está vendo um resultado muito bacana Amarildo antes que eu esqueça você falou que existe um app uma parte que está em app esse app foi construído no Scriptcase como é que foi isso ou você está usando outra ferramenta para poder trazer as aplicações para aplicativos não ele usou está para o Android foi feito para o Android certo e o Android Studio para fazer só que é lógico a gente tem que construir todas as consultas fala melhor a gente usou o Android Studio porque a gente precisava de uma maior integração com o hardware porque no momento que o celular está na viatura a gente precisa usar a câmera precisa usar os recursos do hardware do celular porém as APIs as consultas entre o MySQL e outras APIs foram feitas todas no web service utilizando o blank do Scriptcase bacana com o Rache tudo no Scriptcase perfeito perfeito mais alguma coisa do sistema que vocês queiram mostrar a gente já pode abrir o bloco de perguntas como é que fica mais confortável para vocês tomar disposição acredito que o básico do sistema nós conseguimos mostrar que desde o começo até clicar aqui abrir o mapa daquela ocorrência então nós temos hoje como a gente tem o mapa todos os quartéis nós temos a tabela de quartéis tudo georreferenciado a tabela de hospitais georreferenciado isso vira camada camada de dranks então tudo facilita para a hora de despachar eu tenho um formulário posso usar o formulário ou posso usar o despacho aqui dessa forma aqui via mapa onde eu consigo visualizar opa essa ocorrência aqui ela é próxima desse quartel então vou despachar esse quartel salvo se esse quartel já está fora aí eu visualizo que você quer mais perto então tudo isso facilita eu tenho informações e como está tudo em sistema essa parte de criar camadas é bem simples porque eu já tenho essa informação é gerar a consulta é só gerar a consulta perfeito estou fã aí do SISBM parece até conversa de vendedor mas eu preciso dizer gente quando você consegue visualizar entender o quanto isso gera de resultado não tem como você não acreditar numa solução como essa que foi desenvolvida inclusive Amarildo tem essa questão de outros corpos de bombeiros terem solicitado o uso do SISBM na unidade a exemplo aqui de Pernambuco que a corporação do corpo de bombeiros daqui pretende utilizar o SISBM exato é só em trâmites via comando para autorizar da nossa parte já tem nós temos a detenção do código mas já tem inclusive estamos passando o SISBM conforme a orientação do comando para open source então poderemos passar para eles o código e passar exatamente e ter um crescimento contínuo a gente sabe que se não tiver uma equipe forte para manter e ir melhorando o sistema em algum momento ele vai estagnar a gente entende o SISBM como um organismo vivo então sempre tem que estar evoluindo certo até chegar um momento que não vai dar mais para evoluir mas enquanto é possível e essa ideia de compartilhamento com outras instituições muito bom então vou abrir agora o bloco de perguntas tem várias perguntas aqui e aí eu vou passando para o pessoal aí e respondendo temos uma pergunta aqui do deixa eu ver deixa eu botar aqui mostrar perguntas perguntas deixa eu abrir alguém falou que se atrasou não tem problema é o SEMGOV está sendo gravado então depois a gente vai disponibilizar ok o conteúdo gravado para vocês inclusive vocês podem compartilhar comentar fiquem à vontade o Silvio Bonilha fez a seguinte pergunta perguntou se foi utilizada alguma metodologia ágil tipo Scrum Kanban se foi adotado no desenvolvimento se vocês sabem dizer se é compatível com o código do ScriptCase é bom não foi utilizada uma metodologia na íntegra a gente foi para o lado do Scrum mas como a gente já tinha a grande diferença às vezes é o seguinte quando você pega um analista se ele não conhece a regra do negócio ele vai ter que fazer uma imersão para poder gerar a regra do negócio então no meu caso como eu tenho eu sou formado em Tecnologia e Processamento de Dados e já tinha no meu TCC escrito muito minha monografia foi sobre o SISBM versão anterior então toda a parte de regra do negócio estava muito bem escrita a gente só teve que evoluir para as novas necessidades mas em particular os formulários e padrões que a gente já tinha então isso tudo então foi aquela perdemos bastante tempo para bastante tempo assim dois meses definindo toda a parte de banco de dados e caímos matando na programação lógico alinhamento sempre são necessários mas não tivemos tanto problema o SISBM ficou pronto em um ano desde o começo da contratação dos meninos até ele entrar em operação eu considero um tempo bastante curto até pela complexidade de tudo que nós acabamos utilizando para vocês então lógico isso só uma parte tem muito mais coisa que poderia mostrar mas o tempo ele não nos permite não sei se eu respondi a pergunta mas isso sim e não não foi utilizado totalmente porque a gente já tinha bastante conhecimento da parte de regras do negócio da regra uma coisa que você falou que me deu um estalo é em relação a essa questão das integrações você mencionou que tem integrações com outros órgãos e que órgãos seria esse que eu acho que a gente não citou exatamente quais as integrações que vocês conseguiram fazer esse cruzamento de dados de envio de informações enfim ok nós temos então integração com a SESP mas é só consulta né SESP é sempre de Estado de Segurança Pública que é detentora de pessoas e de veículos né que também é a base do Detran então a gente consegue consultar um web service que eles já tinham só nos passaram a retina foi criado um JSON onde a gente manda a consulta da placa ou do RG ou do nome da pessoa e eles nos devolvem aquelas informações padronizadas e a gente armazena essas informações né carrega principalmente para visualizar e dado ok grava na nossa base de dados essas duas nós temos a API que possibilita a geração da taxa pelo boletim com a SESP certo mas ele é gerado totalmente a taxa no nosso sistema né nós temos a API de consulta ao georreferenciamento que também é uma consulta a gente manda para lá o endereço eles nos devolvem a coordenada certo que mais integração a princípio são essas as integrações que a gente tem e as integrações diretas no próprio sistema nosso né nós temos o sistema de controle efetivo chama-se efetivo que também é script case onde lá a gente busca para logar a gente grava informações lá então como o sistema está na nossa mão é trânsito banco-banco direto e nós temos também com o SIGMAT que é o controle de materiais e viaturas que também é nosso só que esse não está em script case ainda nós estamos modificando ele é PHP com outro um outro framework descontinuado aí né mas estamos migrando e esse também grava direto perfeito muito bom deixa eu ir para mais uma pergunta aqui tem gente parabenizando Dorivalda parabenizando pelo sistema achou muito bacana tem uma pergunta aqui do Renato Regis Bertolini ele perguntou se nas aplicações Blank do script case foi feita a integração com o tema de apresentação utilizado nas outras aplicações deixa eu ver se eu consigo organizar a pergunta dele nas aplicações Blank do script case eu gostaria de saber como foi feita a integração com o tema de apresentação utilizado nas aplicações foi tudo feito manualmente foi feito via CSS ali o que que renunciou a gente a gente criou a aplicação no código mesmo ali e foi feito um estudo do CSS do código gerado pelo script case a partir disso a gente detectou onde estava o CSS e a gente embutiu as mesmas classes e IDs só chamou nos formulários na parte HTML perfeito perfeito o Silmar Rodrigues ele está perguntando o tamanho da equipe de desenvolvimento eu já sei o tamanho inclusive e quanto tempo levaram para desenvolvimento isso aí o Major conseguiu responder que foi o tempo de um ano mas eu quero que você diga Major qual o tamanho da equipe de vocês três pessoas né eu como gerente administrador do sistema né um pouco analista às vezes eu fico até com dó de falar que sou analista porque na verdade a gente não seguiu todas aquelas rotinas do analista mas entendo que sim e o Vinícius e o Thiago que eram estagiários na época como desenvolvedores hoje só está o Vinícius então hoje quem administra desenvolve o sistema eu e o Vinícius eu digo para ele o que é para fazer quais são as prioridades e ele executa nossa eu fico muito eu fico muito emocionada quando vocês falam essas coisas porque a gente está mostrando a realidade dos órgãos públicos que a gente sabe que tem órgãos que tem equipe gigantesca com vários recursos disponíveis para poder desenvolver sistemas gigantes e fantásticos e existe a realidade de órgãos um pouco menor que não tem uma equipe de desenvolvimento gigante que não tem tantos recursos para desenvolvimento de sistemas e aí vocês surgem mostrando uma solução como essa tão completa tão bacana e utilizando o script case e fica parecendo que eu estou realmente com aquela ideia de que quer vender o negócio mas não é eu fico feliz porque a gente está mostrando a realidade poxa como é que a gente pode transformar esse desenvolvimento web numa coisa fácil numa coisa prática e que seja factível realmente para a realidade de quem tem equipes pequenas e de quem tem equipes gigantes e aí vocês me dizem isso eu fico super feliz muito 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 feliz mesmo com o depoimento de vocês muito bacana vamos a mais uma pergunta porque se deixar eu fico aqui falando o tempo inteiro dessa minha felicidade e dessa satisfação de estar mostrando esses BM o Clay Zebalos tive a oportunidade de conhecê-lo em Brasília no evento que participamos no ano passado o SECOP ele está aqui com a gente e ele perguntou se existe algum tutorial algum projeto que pode ser disponibilizado porque ele precisa fazer um mapa pelo que eu entendi aquele mapa de calor com georreferenciamento para o Distrito Federal para as obras realizadas e aí ele queria saber se é possível disponibilizar e aí Major isso é possível ele nos mandando ali a dúvida dele a gente coloca ali o nosso e-mail disponível aí vamos ver o que a gente pode ajudar a gente vai poder ajudar dizendo quais foram os passos que a gente usou eu sei que muita coisa o Vinicius pesquisou em tutorial falou isso aqui você vai encontrar falando sobre isso nesse artigo nesse artigo e tal então muita coisa dá para ajudar então não temos podemos passar depois aí tanto o e-mail do Vinicius quanto o meu nessa parte de programação com certeza melhor ele do que eu mas se quiser podemos passar até agora sem nenhum comercial é para ajudar a gente sabe que precisam se ajudar eu posso até se ficar interessante para você para você Major e para o Vinicius eu encaminho para o o Zé Balos porque eu tenho os contatos dele e posso encaminhar porque aí faz essa ponte e obviamente se for possível eu acredito que vocês conseguem ajudar com certeza vamos ver aqui a pergunta do Elias Souza as integrações são por leitura e coleta de dados ou por SQL direct por leitura e coleta é pelo pelo método do RESTful né certo tem mais gente aqui parabenizando deixa eu ver aqui a pergunta do Elias Souza é porque só está mostrando uma pergunta uma parte da pergunta tenho vontade de desenvolver inteligência artificial de prevenção e aí não carregou o resto o restante da pergunta se for bombeiro talvez seja prevenção de incêndio é pode ser ficou ficou tem um ponto e tem mais alguma coisa que eu não consigo mais visualizar eu vou ver se consigo visualizar o resto deixa eu ver outra pergunta enquanto eu tento visualizar o restante do da pergunta do Elias o Renato Regis ele está perguntando se o sistema é licenciado como GNU que é aquela licença né pública ele estava registrado no nosso nome porém houve nosso nome que eu digo do corpo de bombeiros e o meu como responsável na época né porque o Vinícius e o Thiago tinham sido contratados para isso porém houve orientação do comando e agora conforme vocês podem ver aqui ó é a questão de tutoriais né nós temos o sistema tem manual tem vídeos tutoriais sobre o funcionamento do sistema né e então tem aqui a licença GTL ele não está disponível para baixar né até porque como o script case trabalha se você simplesmente der o código a pessoa não consegue fazer muita coisa né ela precisa ter o código no script case não simplesmente o código PHP ela não vai fazer nada né mas inclusive é esse o pedido da instituição né o corpo de bombeiros que nos solicitou então nós vamos passar o código o projeto script case para que eles implantem o projeto e aí sim eles começam a trabalhar porque só o código a gente não consegue mas hoje ele está aqui ó licença é GPL perfeito consegui visualizar a pergunta do Elias todo e aqui ele diz o seguinte tenho vontade de desenvolver inteligência artificial de prevenção é possível com o script case eu contigo eu acho que eu não conheço essa parte sendo utilizada no script case a gente não ainda não presenciou assim não precisou desenvolver nada mas acredito assim utilizando as aplicações do ENC e outros APIs acho que creio que dê para fazer sim é talvez até retornar para você se existe já no script case um estudo para essa parte eu sei que o BI ficou bem forte o restante está bem forte eu não sei como é que está o pensamento em relação a alguma aplicação usando inteligência artificial não sei se está nos projetos do script case nós não temos conhecimento de nada ali teria que utilizar da nossa parte o blank entendi aqui que tenha chegado para nós o roadmap das demais versões o que a gente quer fazer é a entrega da versão mobile que é uma coisa que a gente está trabalhando muito forte voltado para inteligência artificial ainda não chegou nada para a gente eu não sei se lá na área de desenvolvimento existe já algo em produção nesse sentido até agora o que a gente sabe o desejo maior é a entrega do mobile aí a gente está muito focado nisso vamos ver se cenas para os próximos capítulos para as próximas adições do SC engolver quem sabe o sistema tem vários níveis de controle além da questão dos tipos de usuário mas o sistema ele nasce com a abertura lá pelo atendente do telefone depois quando a equipe volta da rua ou até mesmo na rua se ela usar aplicação mobile ela consegue registrar alguns formulários nem todos mas quando ela volta da rua ela finaliza o relatório no quartel certo depois se ela conclui ela tem que dar o encerrado ela tem que dizer para o sistema eu acabei aí tem um nível os oficiais de serviço sempre ou alguém com nível acima de gestão vai ler aquele relatório e vai dizer eu concordo ou não se ele não concorda ele notifica um erro ele vai colocar um campo ali para dizer preencha o campo tal a notificação ela não é feita por campo ela é feita no geral ele vai descrever onde é um campo descritivo um campo texto aí depois se ele concordar ele aprova essa ocorrência e essa ocorrência já pode ser gerada o boletim a ocorrência só gera o boletim de ocorrência se ela tiver aprovada ou seja alguém com nível acima olhou leu e validou se não validou ela fica aguardando a correção e nós temos relatórios gerenciais eles me mostram exatamente isso em tempo em tempo real todas as ocorrências que estão ele é só quantitativo mas ele me mostra por unidade quais são as ocorrências que estão pendentes e qual é o status de pendência e cabe aí ao escalão gerencial cobrar daqueles que estão devendo porque não finalizou e a orientação é que a ocorrência ela seja feita encerrada concluída ficando em condições de que a pessoa peça o seu respectivo coletim de ocorrência perfeito muito bom última pergunta aqui para a gente finalizar e é a última mesmo não chegou mais nenhuma o Renato Regis ele quer saber qual foi o banco de dados utilizado no sistema nós usamos o mais quer o desenvolvimento simples fácil a versão anterior que já tinha quase 2 milhões de registros aguentava tranquilamente né então nós optamos poderia ser feito pelo pós-buri mas como não tivemos nenhum problema com o mais que ele ou MariaDB nós optamos por manter mas é possível modificar a qualquer momento inclusive foi uma pergunta que o Corpo de Bombeiros de Pernambuco nos solicitou falei é possível basta que vocês ele usa SQL básica né então a mudança não seria difícil quer complementar alguma coisa nesse sentido não perfeito deixa eu só fazer uma perguntinha eu disse que era a última e não tem problema e agora já surgiu uma uma questão minha aqui você teria como falar alguma coisa dessa parte de segurança você falou do controle de acesso agora há pouco mas eu queria que você contasse a tua experiência enquanto desenvolvedor e aí tanto você quanto o Vinícius nessa parte de segurança né porque hoje com a LGPD essas coisas todas é uma preocupação essa questão da segurança eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso é possível bom o sistema ele tem toda a parte de controle de logs né como eu falei a gente tem backup tem um servidor na celepar lá na verdade são duas VMs uma para o banco da fabricação temos aqui em cascavel um servidor uma máquina boa né também com a cópia digamos temos backup inclusive backup em nuvem e lógico nós temos que trabalhar para aquela parte de encriptação a segurança ela existe só que é lógico sempre temos que melhorar né inclusive nós vimos esses dias aí tribunal eleitoral sendo com tentativa de invasão nós vimos Google com tentativa de invasão então a gente sabe que temos que evoluir muito né já temos uma segurança bastante relativa só que é lógico nós vamos ter que melhorar em função da LGPD não sei se você gostaria de complementar alguma coisa em relação à segurança não sei se respondi seria mais nesse sentido em relação ao sistema de sim entendeu perfeito chegaram duas perguntas eu vou ler as duas para a gente finalizar é do Arquimedes ele é tenente da APM e ele quer saber se foi feita alguma portaria para a utilização desse sistema se existe algum manual que possa ser disponibilizado sim o manual do sistema ele está aqui em ajuda nós temos um manual e vídeos tutoriais que também nós gravamos e foi feita uma portaria do comando do bombeiro quando teve a implantação do sistema nota de instrução para a implantação do sistema e existe uma comissão instituída em portaria do comando nomeando ali os responsáveis pela administração do sistema e uma preocupação nossa de que a corporação efetivamente assuma o sistema enquanto desenvolvedor porque nós somos passageiros nessa vida então tanto eu quanto o Vinícius eu estou há três anos de me aposentar o Vinícius enquanto ele não enjoar enquanto a gente mantê-lo aqui ele está conosco trabalhando aqui hoje ele está no cargo comissionado mas a ideia é que a corporação assume é um dos motivos que também a gente está cedendo o código do sistema para outra instituição para que o sistema não morra a gente sabe que se não tiver equipe infelizmente o sistema tende a morrer então temos aí o manual se depois tiver interesse posso passar o manual e o link dos vídeos que eu também tinha passado para a Daiane perfeito deixa eu ver aqui o Arquimedes só pediu para quem entrasse em contato com ele eu passo o teu contato Arquimedes e aí a gente faz essa ponte para poder conversar qual o servidor necessário compatível com essa aplicação existe alguma alguma regra para isso Major não não existe uma regra o que a gente usa hoje aqui é um é um dev dev nob inclusive a gente está atualizando para o 10 6 GB de memória e 150 GB de HD para a importação das imagens agora com a nova versão do script case que tem a possibilidade de inclusão com o Google Drive e nuvem não eu acho que 150 GB mas é opcional é que o banco não é tão grande sabe o que é grande são a parte de mais como a gente salva documento possibilita várias situações lá que são gravadas são gravadas em pasta não é no banco então o banco fica leve nós vimos aí algumas consultas aqui extremamente rápido entendi muito bom estou muito feliz muito feliz mesmo de ter batido esse papo com vocês infelizmente a gente precisa encerrar em função do horário eu quero muito agradecer ao Major Amarildo foi muito bacana poder conhecer agradecer ao Vinícius a disponibilidade de vocês de poder mostrar um pouquinho do SISBM pelo que eu pude entender o sistema é realmente grandioso hoje a gente passaria uma tarde inteira aqui para mostrar o tanto de funcionalidade o tanto de recurso que ele tem e eu fico sempre muito feliz de poder mostrar como é que o Scriptcase tem ajudado órgãos públicos a inovar porque eu acho que o grande desafio que a gente tem num país como o Brasil tão grande e ainda tão deficiente em relação à tecnologia a gente percebe agora que nesse período de pandemia existe uma mudança uma corrente de inovação que se tornou mais forte nesse período mas eu acho que a gente tendo a oportunidade de conhecer servidores que estão tão engajados a fazer uma coisa diferente a fazer uma coisa tão bacana como o SISBM a gente só fica feliz de poder participar desse processo de modernização da máquina pública oferecendo o Scriptcase ok então muito obrigada Amarildo muito obrigada Vinícius obrigada a todos que participaram Amarildo quer falar mais alguma coisa Vinícius só agradecer a oportunidade que a Scriptcase nos deu como eu falei parece papo de vendedor mas a gente não conhecia não estou ganhando nada da Scriptcase para fazer isso simplesmente mostrar que é possível ela é uma ferramenta que possibilita que você como estrutura enxuta desde que você tenha pessoas que saibam da regra do negócio acho que isso foi o nosso diferencial a gente sabe da regra do negócio então a gente consegue com um excelente programador fazer um sistema de qualidade e sem ficar na dependência de uma contratação difícil nós entramos no passado antes de inclusive os dias tínhamos contratar tínhamos licitar e aí acabamos envergadando pressa e não me arrependo em nenhum momento conseguindo desenvolver um sistema de altíssima qualidade a um custo baixíssimo e desejar a todos um feliz e abençoado Natal e um 2021 com muita saúde muita paz e muito sucesso poxa estou até agora emocionada com essa mensagem aí final do Amarildo realmente a gente está fazendo a terceira e última edição do ano de 2020 e eu nem tinha pensado no Natal quero desejar também para todos vocês um feliz Natal e que a gente possa começar 2021 com o pé direito aí com saúde que é o mais importante e em 2021 quem tiver algum sistema que queira mostrar que no SC engolve que sistemas que estejam aí fazendo a diferença utilizando o Scriptcase inovando a forma de desenvolver e de entregar sistemas para a sociedade vocês fiquem à vontade para mostrar que em 2021 a gente quer continuar com esse projeto que começou aí nesse período de pandemia mas que tem sido um sucesso tão grande que a gente pretende continuar aí apresentando no decorrer da história do Scriptcase muito obrigada por tudo e saúde para todos nós um abraço pessoal abraço tchau 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 tchau